e eu falo galera Microsoft na área nos trazendo para vocês são mais um vídeo aqui de arranqueada e hoje corridas na terra classe a meu deus do céu vai dar ruim vai dar ruim é lembrando que a corrida classe a na terra não é na terra né é sempre em outro lugar você tá ligado né então já deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho que isso aqui é uma trollagem que o forza tem então eu vou com um carro meu de circuito que vai dar bom deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho e bora pofete ó vou de atomic punk o monstro das quebradas é rapaziada nossa equipe tá aí tá eu e o meu querido Lázaro de atomic punk vamos dominar a equipe com certeza vamos lá vamos lá pique xangri lá né mano tipo assim os pró representando né velho tem que representar vambora do outro lado tem uma galera lá de PRST um clube quem que é PRST sei lá tem grã-mestre e ele tá de atomic punk também grã-mestre vai é pesado vamos lá então tô humilde aqui tô não humilde equipar azul Microsoft daquele jeito vamos lá eu já saí em primeiro hein ai que delícia adoro vamos lá jogar o que sabe irmão jogar o que não sabe também roxa senhora que curva foi essa dá pau em grã-mestre vai ser top hein dá pau em grã-mestre vai ser zica vai ser top vai ser gostoso caramba aí eu falei com vocês ó tava escrito corrida na terra mas corrida na terra é uma bosta não tem corrida na terra nada não é eu já eu já entendi como é que funciona aí vai ter um pedacinho de terra aqui tá ligado e eles vão para homem é vai ter um pé agora vai começar agora um pedacinho de terra só e bora pai e o grã-mestre tomando pau e o grã-mestre tomando pau e o grã-mestre tomando pau e o grã-mestre ele deve estar se sentindo humilhado ele deve estar assim caramba mano os cara não é nem rank 10 aí tá ligado é bora poucas ideias em eu e lázaro os pró na frente dando pau nos gringos e eu bati de novo vai tá valendo bora eu também deu uma batida aqui mas o cara o cara não sabe nem que seu lá não nós estamos distantes nós estamos distantes tão ganhando é importante é o que importa o interesse é vencer o interesse é vencer filha vai ou na na primavera na primavera no verão é os os melhor viu mano é o inverno é que complica eu não gosto muito do inverno eu na vida real eu queria ver sim uma neve tá ligado mas mano aqui no jogo velho eu não acho graça nenhuma tá ligado eu acho eu acho que não vai ter neve provavelmente mas vai ter um lugar lá que vai ter neve você não viu não mostrando ai é verdade só que eu acho que eu acho que eu acho que vai ter só em nada eu tô acertando o finalzinho se é ramelo corre velho o galá e o galá e o muro catou um murão hein e aí deu nóis né tio tio soft os passando será o zi como sempre daquele modelo não passou o gran mestre né o gran mestre venga no gran mestre gostosinho no azeite tá ligado a lá o gran mestre lá lá o gran gran mestre lá tomando benga segundo colocado toma gran mestre toma gran mestre partiu os pró hipoparocito no irmão o lázaro deu mole ficou em terceira ali mas tá valendo toma aí primeira nossa rapidinho agora é passeio livre né nossa odeio passeio livre negão e de atomic punk não é bom viu passeio livre não é bom você tá ligado pô velho ó tem um cara o detalhe tem um cara ali em primeiro do ranc também ficou em quarto lá lá no ranc 1 tem ranking 1 e tem ranking 3 ti ó velho vou pegar gran mestre nessa parada também que vocês acham rapaziada tem que deixar o like vocês tem que comentar também gente comenta algumas coisas aí para o youtube entender que você tá curtindo força tá ligado tá ligado tá nas últimas eu eu parei as séries todas você percebeu tô jogando só ranqueadinha todo dia vai ser uma ranqueadinha para vocês até sair força horário não 5 aí eu volto com todas as brincadeiras novamente tá é bom que eu também tirou a folga das brincadeiras consigo pensar em brincadeiras no porque se eu ficar postando brincadeira 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 eu nunca consigo tá ligado e cês tá ligado que eu gosto de umas paradas novas né então eu vou fazer no forte horário sim que eu vou fazer todas as brincadeiras antigamente e tal aquilo tudo então dessa moral para nós vamos passar mais uma bem que hein vamos passar mais uma penca lázaro olá lázaro vergonha da profissão não hein quero vergonha da profissão não dá para passar cortando no meio do que eu não matem já imagina um legal o cara tá jogando sozinho tá vendo já imagina a rota não podia falar não mano vão passar por ali tal 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 é ó passa vai reto aqui aí tem essa estrada aqui e aí você corta ali para direita e vai bora meu filho eu te vim o velho é muito rumba ai eu achei uma casa eu não acho essa casa é trol ela é muito trol bora Lázaro você tá na frente eu vou tentar passar a galera eu vou tentar passar a galera aqui eu acho que os caras estão na minha bota aqui ó se atornem-se na terra aqui no pau não pau não pau não pau não pau não boa pau não pau não nossa não capota não capota não capota não capota ai eu bati na árvore onde é que você capotou você acredita é que eu vi no mapa eu vi no mapa e bora tô contigo em tô contigo estamos no jogo ainda estamos no jogo eu tenho que passar mais alguns aqui para ficar bom eu vou fazer uma fonte tá quedando eu bonito aqui nessa terra como é que é a direção de uma conta me ferrando essa terra que bonito porque parece que não é muito bonito porque que saiu nossos adversos sai cai um monte de gente aí velho é arregão arregão quanto de arregão safado eu vou ganhar ainda mano eu vou ganhar ainda não é possível não cheguei em segundo cheguei em segundo passa mais um enchei passa mais um pelo menos pô passa mais um mas tá ganhando mas tá ganhando tá ganhando respeito o moço rapaz o grã-mestre ganhou de mim agora um a um em tá eu e o grã-mestre agora um a um eu ganhei uma dele e ganhou uma de mim ganhamos 2 a 0 2 a 0 para nós beleza 2 a 0 e dois caras três caras saiu da sessão pô mano sacanagem velho sacanagem o cara ganhou que três nós ciuma tá aguentando não olha lá o rank um tomou nc pô olha lá é mano vamos tentar julgar o que sabe 2 a 0 equipe azul pau acabando com os inimigos o cara é carregado o cara é carregado ó mano eu falava pra você esse grã-mestre aí tá com nada não tá com nada não tá eu empatado com ele um a um tá ligado nosso time ganhou mas eu e ele tamo pessoal então um a um com ele apesar que passeio livre não conta tá ligado que passeio livre é muito é muita sorte mas ele ganhou então vamos deixar um a um agora agora é para acabar com ele embora o grã-mestre aqui ó lampe meu sovaco lampe meu sovaco vamos lá vamos lá eu sou eu vou ficar bem para trás agora hein vou tentar passar na na humildade agora vamos lá microsoft concentrado aquilo tudo e bora e bora bora puxou porra a lá o nosso o nosso meio que desistiu né ai eu vou lá e bato velho o carro tá com barco o carro tá com barco o carro tá com barco meu carro ele tá muito eu acho que eles nem estão de edição o carro tá com barco tá com barco tô contigo hein tô contigo ó tô passando mais um aqui bora bora negão o meu tá fazendo curva hein galera essa parte aqui ele anda bem nossa eu não acredito bolasso vamos lá você tá ruim velho tu tá ruim mano eu vou estar triste tu tá ruimzinha hein ó tá eu e o grã-mestre agora hein ai não bate não bate não é o grã-mestre tá aqui não tá não ó o jogo travou o jogo deu uma travada pra mim ali mano é ele bateu ele na parede também ele bateu eu acho que travou pra mim e pra ele mas tem uma bota dele aqui passa ele também Lázaro passa ele também que ele tá ganhando dossiê nas duas hein vai dar vai negão tio soft 2 a 1 em cima do grã-mestre ai de coração e de ladinho que é mais gostoso ó toma ganhamos ganhamos 3 a 0 grã-mestre aqui ó isso aqui ó que você tá vendo ali em cima nós passa é o cerosso nós come no café da manhã grã-mestre nós come no café da manhã respeita que nós é grosso tá ligado acho que acabou né acho que acabou né acho que acabou né acabou é 3 a 0 aí 3 a 0 perdeu grã-mestre tchau 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 t Quero buscar, eu quero grã-mestre Só que eu vou ser grã-mestre de respeito, né, pai? Eu vou ser grã-mestre de respeito Vou ser esses caras sem peito aí, não Mano, o que você achou do vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal Ativa o sininho, beleza? Segue nós lá no Instagram Marca aqui se você também já é grã-mestre Ou se você já é rank 1 lá nas ranqueadas Demorou? Fiquem com Deus e até a próxima Um beijo, falou